A história da vila, de certa maneira, se confunde com a história da cidade de São Paulo. Ela traz na sua arquitetura, nas suas marcas, cicatrizes do processo urbano dessa cidade. Ela foi idealizada pelo Francisco de Castro, que é um brasileiro de origem portuguesa, e ele tem o projeto de criar a vila de Tororó como um conjunto de casas a serem alugadas. Então, conforme ele vai construindo as casas, conforme ele tem dinheiro do aluguel para construir casas, ele vai construindo outras. Inclusive, o próprio palacete que vocês veem atrás de mim, ele era um sobrado. Depois se constrói o terceiro andar, em seguida as colunas e, por fim, o último andar. O projeto que a gente está estabelecendo aqui é de definição de um centro cultural como um processo mais participativo, do qual, através das atividades que nós organizamos, que servem como disparadores, sejam elas oficinas, workshops, debates públicos, festas, ou o que vai acontecer nesse Fala de Semana, que é uma ocupação de diversos coletivos, diversos agentes culturais do bairro aqui no espaço, de pensar quais são os futuros usos da vila, mas já pensar isso na prática. Isso é um projeto cultural no qual uma das ações é o projeto de restauro. Por enquanto, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho, então, de diagnóstico e análise casa por casa, que é um trabalho, por um lado, técnico, mas, por outro lado, um trabalho histórico, historiográfico, para se ter uma consciência, ao nível dos detalhes, de todo o patrimônio edificado que a Vila Itororó contém. Nós já trabalhamos com o prédio que vocês veem atrás de mim, que é o prédio mais recente. Já fizemos todo o levantamento arquitetônico, todas as medições. O ensaio de proposta que a gente fez, digamos assim, seria para adequação para uma residência artística, ou seja, dividindo apartamentos em unidades um pouco menores, com a possibilidade, então, de um programa para mais pessoas morarem. O fresco de Castro era tido por muitos, inclusive pelo Mário de Andrade, como um visionário, pois essa arquitetura, esse projeto sem começo, meio e fim, que se é construindo de um modo orgânico, conforme obtendo recursos, e também utilizando materiais de ruínas de outras partes da cidade, do que a gente sabe até agora, o Teatro São José, que ficava no Vale do Engabaú, tudo isso trazia uma singularidade, uma particularidade, para a construção da vila. A piscina, ela tem que ser mantida como uma estrutura, porque é uma estrutura histórica, e a primeira piscina particular de São Paulo e desse porte, então, ela é emblemática. E, por fim, pensar num projeto para a área comum, que ele também vai sendo, as ideias vão se amadurecer com todo esse processo cultural que está se desenvolvendo agora. E, por fim, pensar num projeto para a área comum, que ele também vai sendo, as ideias vão se amadurecer com todo esse processo cultural que está se desenvolvendo agora. E, por fim, pensar num projeto para a área comum, que ele também vai sendo, as ideias vão se amadurecer com todo esse processo. E, por fim, pensar num projeto para a área comum, que ele também vai sendo, as ideias vão se amadurecer com todo esse processo.